Senhorita Brasil, esse seu Egghead Alexandre de Moraes já está passando dos limites! Como você ousa encontrar o meu bilionário Elon Musk? E lá vamos nós de novo! Ah, fica na sua que isso não tem nada a ver com você! De certa forma, tem! Não é primeira vez que Musk confronta leis de outros países! Ah tá, eu já fiz isso na Índia e por coincidência apareceu mais uma fábrica de Tesla por aqui! Que por coincidência é principal concorrente de BYD! E qual é o problema? Eu adoro competições! O mesmo Elon Musk que pediu para proibir BYD em seu país, achei que você gostava de competir! Ah tá, o que isso tem a ver com esse chandão bloqueando contas de Musk? Tem a ver que isso é apenas mais um plano para ele ganhar ainda mais dinheiro e desbancar toda a BYD do meu país! What? Todo esse papo do Twitter... X! O nome de verdade é X! X, X, Twitter, Twitter, eu chamo do que eu quiser! E de fato, eu nem gosto assim do Alexandre de Moraes! Mas eu admito, Estados Unidos foi uma ótima cortina de fumaça que esse seu Elon Musk fez! No começo, eu pensei que isso tinha a ver com a falta de rentabilidade do Twitter após a compra de Musk! Afinal, ele já tinha se oferecido antes para desbloquear outras contas na rede! Tudo isso talvez para poder aumentar o fluxo de usuários no Twitter, atrair mais publicidade, enquanto vende essa ideia de liberdade de expressão! Mas aqui no Brasil, o buraco é mais embaixo! Quero desbloquear várias contas brasileiras empurrando esse discurso de liberdade quando na verdade ele quer e pode usar essa rede como uma gigantesca arma política para desestabilizar qualquer país que ele deseja e impulsionar o próprio negócio! Acho que você está exagerando, Brasil! Por que Musk teria tanto interesse em você? Eu também pensei nisso, mas seguindo o rastro de dinheiro, eu me deparei com Sigma Lítio, uma mineradora canadense de lítio que atua no Brasil e que Musk já se interessou em comprar em 2023! Ainda mais agora que ela descobriu uma enorme reserva de lítio em Minas Gerais! Olha só! Lítio é tipo um petróleo branco e com cafezinho fica uma delícia! E é justamente nesse lítio que Musk precisa para a fabricação dos carros da Tesla! Com a Sigma nas mãos, ele tiraria todo e qualquer poder de fábrica da BYD no Brasil! Uma pena para Musk, já que China já está negociando o compra dessa empresa! Elementar, minha cara China! E não podemos esquecer que ele usaria esse shooter para radicalizar o povo rumo a um golpe! Afinal, ele já diz que poderia dar um golpe em quem quiser e que nós que deveríamos lidar com isso! Um papo muito contraditório para quem diz defender liberdade, não é? Oh, oh, oh! Portanto, Elon Musk não está interessado em defender e garantir a liberdade de opinião! Ele quer apenas ganhar mais dinheiro, monopolizar a própria indústria do Brasil e desbancar de vez a concorrência! Ok, fine! Congratulations! É isso mesmo! Ele quer acabar com essa BYD! E qual o problema? Quer dizer que a BYD pode ter fábricas no Brasil e Tesla não pode? Mas é claro que pode! A diferença é que China conversa comigo sobre negócios sem nunca ter dado pitaco nas minhas questões internas! Diferente de um bilionário que quer tudo do jeito dele, só para ele poder brincar! Caramba, bacita! Muito Sherlock Holmes! O que foi que aconteceu? Ai, eu nem sei! Eu acho que estou vendo só muito Sherlock Holmes, sabe? Ó, e fica a dica para vocês, viu? Sempre que vocês virem qualquer bilionário fazendo um absurdo como esses, pode ter certeza que debaixo dessa unha tem sujeira! Ai, que nojo! Tem esqueleto no armá... Tem mará nessa cuta... Vocês entenderam!